Vamos de... essa canção agora que vai rodar aí Pode seguir a ordem, tá bem? Vamos de música, gente O pessoal viu aí que tivemos um pequeno probleminha técnico Já tá tudo resolvido? Tá todo mundo ouvindo bem aí? Quem tá aqui que tá assistindo aí pelo YouTube? Tá curtindo? Tá dando pra ouvir bem? Meu coração pega fogo Com seu beijo quente Você é o meu raio de sol Eu tô a estrela cadente Eu posso estar confuso Ou um pouco equivocado Mas te amo com loucura Por ti estou apaixonado Você fala que me quer Com teu amor ardente Você é meu doce paraíso Eu tô a ser lutora serpente Mas não consigo me iludir Eu te quero tanto Você me conquistou Com seu encanto Eu quero ser seu par Venha despertar comigo No silêncio da madrugada O desejo é o nosso abrigo Eu quero ser seu par Eu quero ser seu par Eu quero ser seu par Te entregar meu coração Eu quero ser seu par Te entregar meu coração O amor é uma melodia O amor é uma melodia Um carinho a nossa canção Eu quero ser seu par Venha despertar comigo Venha despertar comigo O desejo é o nosso amigo Eu quero ser seu par Eu quero ser seu par Eu quero ser seu par Te entregar meu coração O amor é uma melodia O amor é uma melodia O carinho a nossa canção Alô, Ricardo Senna É nóis Ricardo Senna, Beto Cruz Beijo quente Essa é a primeira, hein